Olá ciclistas, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei falar sobre a nova Honda CG Titan 160 SE. Edição especial para comemorar os 25 anos do lançamento da primeira Titan. Com cores e grafismos diferenciados, a CG Titan 160 SE será limitada a apenas 8 mil unidades. Se você estava pensando em comprar uma por agora, essa é a hora certa. Pois essas motos que saem em edição limitadas, na hora da revenda por constarem poucas unidades no mercado, elas têm uma tendência a serem mais fáceis de vender, terem uma procura maior para a compra, chegando às vezes até poderem ser vendidas um pouco a mais acima do valor de tabela. Pois como são diferenciadas e essas modificações são de fábrica e são poucas as unidades disponíveis, elas tendem a ser mais valorizadas. Porém, essa não é a primeira edição limitada da CG 160. A Honda lançou uma edição comemorativa da Titan, comemorando os 40 anos da montadora. Isso pode significar que o design da atual Titan pode vir a ser mudado, finalizando esse modelo atual com essa nova edição limitada. Até mesmo porque a Honda já confirmou a nova CB1000R totalmente mudada, o que nos mostra como pode ser a nova tendência das motos da montadora. Esse card que está aparecendo aqui em cima é mostrando ela. Confira e veja a mudança radical que a Honda fez com esse modelo. Mas voltando ao assunto da nova Titan edição limitada, isso também não pode significar que haverá mudanças tão drásticas na linha. Uma vez que somente agora após 10 anos de lançamento que a Honda XR E300 mudou realmente alguma coisa e não só a pintura. Se você ainda não viu como ela ficou, ao card que ensina de novo. Só que agora mostrando a nova XR E300 que ficou, na minha opinião, muito mais bonita. Mas resumindo, se você é motociclista, já pretendia comprar uma CG Titan 160, agora é a melhor hora. Pois com essa edição limitada você terá certeza mais ainda de uma revenda muito mais interessante para você pelos seguintes itens. Ser uma edição limitada e já ser uma moto muito bem vista no mercado. Então não perca tempo, já vai em uma revendedora e já faça a sua encomenda. Pois normalmente essas edições limitadas vendem muito rápido e são apenas por encomenda. Beleza? Fica aí a dica. No mais, se você gostou do vídeo, dê aquele like bacana e compartilhe. Pois você me ajuda muito fazendo essas duas coisas. Tão simples, mas que pra mim fazem uma diferença enorme. Então, por favor, dê aquele like bacana e compartilhe. E outra coisa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e nos fortaleça com a sua inscrição. Ela faz uma diferença enorme aqui para o canal. E claro, não se esqueça de marcar as notificações para não perder nenhum novo vídeo e as novas promoções aqui do canal. Que inclusive já tem uma porrada de vídeos já valendo o prêmio. O link de todos eles estão aqui embaixo na descrição. Confira e participe você também. No mais, depois de dito e pedido esse monte de coisa, o que desejo a vocês é que fiquem todos na santa paz e proteção de Deus. E uma vez mais, muito obrigado pela sua atenção. Tchau!